Ouvindo você, um programa destinado a quem precisa de orientação e apoio espiritual. Ligue e participe se você precisa de uma palavra de esclarecimento espiritual. Apresentação Valdemir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes, estamos mais uma vez entrando no ar com o nosso programa Ouvindo Você. Um programa, lembramos semanalmente, que tem por objetivo ouvir, discutir, conversar com aquelas pessoas que tenham algum tipo de dificuldade, tanto na área emocional quanto na área espiritual. Bom, estamos falando por uma emissora que divulga a doutrina espírita e, portanto, qualquer comentário que fizermos aqui, também o faremos à luz da doutrina espírita. Temos sempre conosco psicólogos, psiquiatras, para ouvir você, para conversar com você. O programa é ao vivo, agora de 1h da tarde até 1h55, com algumas reprises, especialmente no sábado, às 10h da noite, e no domingo, às 3h da tarde. E tem mais algumas madrugadas por aí, mas sábado, às 10h da noite, domingo, às 3h da tarde, o programa é reprisado. E claro que a sua participação, ela é fundamental, ela é indispensável. Sem a sua participação, o programa deixa de existir, porque ele é interativo, ele precisa interagir com você. Para participar conosco, você pode ligar pelo telefone fixo 3386-1400, ou também pelo aplicativo do WhatsApp 984-86-7633, 984-86-7633, com o DDD 21 e o DDI, para quem está fora do país, 55, que é o DDI do Brasil. Portanto, contamos com a sua participação e pedimos a você que compartilhe, que convide os amigos, que participe também pelas nossas redes sociais. Nós já estamos agora ao vivo pelo Facebook, aqui numa live do Facebook, então contamos com a sua participação, com o seu compartilhamento. Vamos distribuir um pouco de notícias boas, de conforto, de positividade, de otimismo, que é o nosso objetivo. Sempre temos um tema que abrimos o nosso programa. Claro que a sua questão não precisa estar ligada ao tema, obviamente. Mas o nosso tema é sempre um tema pedido pelos nossos ouvintes, às vezes sugerido pela nossa produção, ou até pelos nossos convidados. E nós hoje vamos pedir às nossas convidadas, para quem está no Facebook, já viu? A Maria Emília, que está aqui hoje, depois de um longo tempo. Ela resolveu aparecer aqui, ela pode aparecer. Ela fez suspense, gente. E a Júlia, que está aqui conosco, para conversar um pouco. É muito bom a gente perceber que faz falta para as pessoas. Ah, que sim, que faz falta. Perfeito, perfeito. Então, a Júlia e a Maria Emília vão conversar um pouco conosco sobre como lidar com pessoas tóxicas. Para começar, Júlia, eu vou pedir a você que comece, mas para começar, explique o que é pessoas tóxicas. E depois, como lidar com essas pessoas. Sim. Gente, primeiro eu queria dizer que bom que vocês estão aqui. Quem está aí no Facebook, continua compartilhando. Chama mais gente para estar aqui com a gente. Porque nesse momento, como todos os outros que a gente está vivendo, né? Do Correio das Mães Notícias, a gente lê o jornal, a gente só vê coisas que nos colocam para baixo. A gente está falando hoje sobre exatamente isso, né? Sobre as pessoas tóxicas. E às vezes a gente também recebe informações tóxicas. Então, divulgue aí para as suas pessoas, para a sua lista de contato, a nossa live, o nosso programa aqui. Porque eu acho que mais pessoas precisam ser atingidas pelo Correio das Boas Notícias. E vamos falar sobre pessoas tóxicas, né? O que são pessoas tóxicas? Quem está aí circulando no universo da internet já ouviu falar em algum momento, né? Esse, pessoas tóxicas é um novo nome que vem junto com todo esse movimento da gente cuidar das agressões e de tudo isso que a gente vem vivendo aí dentro desse universo do bullying, né? De como a gente é ou não tratado. E as pessoas tóxicas são aquelas pessoas que, de alguma forma, intencionalmente ou não, elas nos diminuem. Porque elas têm um vício do pensamento negativo. Elas têm um vício em só ver as coisas pelo seu lado crítico, controlador, do lado opressor. Então, as pessoas tóxicas, geralmente, se elas estão no nosso ambiente familiar, são pessoas que nos fazem isso porque entendem que, de alguma forma, elas estão nos cuidando. Então, são pessoas que o tempo todo estão tentando nos corrigir, o tempo todo estão tentando dizer como é que nós temos que fazer. E, com isso, muitas vezes, há um processo de diminuir. O outro se sente diminuído, o outro se sente menosprezado, às vezes humilhado. No ambiente de trabalho, isso é um pouco mais comum, vamos dizer assim, um pouco mais estendido, essa noção de toxicidade. Porque, quando você está convivendo com pessoas de uma forma em que não está escolhido, você não escolhe o seu chefe, você não escolhe o seu colega de baia, você não escolhe as pessoas que estão ao seu redor. E são pessoas que, às vezes, sim, podem estar utilizando as suas energias negativas para te diminuir, porque elas entendem que, assim, elas vão sobressair sobre você. Então, elas buscam formas de que você não apareça tanto, de dizer que o que você faz não é tão bom assim, de fazer uma crítica que, na verdade, ela não é uma crítica construtiva. e, em geral, é isso que a gente chama de pessoas tóxicas, né? Nesse âmbito de relações abusivas, é um tipo de relações abusivas se a gente está convivendo com pessoas tóxicas. A relação abusiva é quando você escolhe, por exemplo, se relacionar afetivamente com uma pessoa tóxica, uma pessoa que diminui o seu jeito de ser, diminui as suas escolhas, diminui quem você é, porque, de alguma forma, entende que, assim, ela vai estar sob controle da situação, porque, assim, ela vai ser amada, né? Porque, se você a diminui, você vai a venerá-la. Então, ali tem uma relação de poder. Então, como lidar com pessoas tóxicas é o que a gente vai estar falando hoje. Como, Maria Emília? E até pensei numa outra coisa tóxica que está mais ligada aqui ao nosso dia a dia, atualmente, que é a corrupção. A corrupção é uma coisa extremamente tóxica, né? E a corrupção é fruto do quê? Do excesso do interesse pessoal, né? A pessoa do egoísmo, do apego extremado aos valores materiais, né? Que geram na gente esse desejo de poder, de mando, de domínio, né? Que é tão antigo isso, não é da agora. Mas, agora, está acontecendo um movimento muito interessante, que é uma transparência maior. Então, a gente está sabendo mais, né? Essa coisa de sermos, assim, interligados cada vez mais, né? Faz com que a gente tenha uma visão mais ampliada das ações dos outros. E aí, a gente fica... Até muitas pessoas dizem assim... Isso também é velho pra caramba. A gente diz assim... Nossa, não sei onde esse mundo vai parar. Eu acho que o mundo está acabando. Quanto tempo, né? A gente ouve essas coisas, né? Há muitas décadas a gente ouve isso. Nossa, ouve isso muito, né? A Julinha nem tanto, mas... Nós sim. Nós dois aqui ouve isso também. Mas eu escuto também. Então, essa questão de haver esse comportamento, né? Que é extremamente corrosivo, né? Extremamente tóxico, né? E que acaba contaminando as pessoas, né? Contaminando o ambiente, né? Gerando uma série de comportamentos artificiais que a pessoa assume pra manter uma postura, uma atitude, enfim, né? Então, isso é... A gente vê os nossos... Os companheiros que são os funcionários públicos, né? As pessoas que estão sendo alçadas ao trabalho, né? De dirigir a comunidade, né? Se corrompendo. Então, tudo isso a gente vê que é uma coisa extremamente tóxica, que intoxica a vida de todo mundo, né? A gente não pode deixar de ver isso. Claro que a gente não vai ver isso com um olhar derrotista, pessimista. A gente vai ver isso com um olhar de transformação, né? De mudança, né? E aí a gente vê o quê? Que as pessoas estão mais participativas, né? Mais cientes das coisas, mais interessadas. Pelo menos eu vejo isso. As pessoas mais ligadas nas coisas, né? Isso é muito legal, né? Então, a gente poderia dizer assim, que algumas coisas que você pode fazer para identificar se você está próximo a pessoas tóxicas, sejam elas... Júlia, me permita uma parte. A gente está falando, né? Se eu estou próximo de pessoas tóxicas. Mas acho que seria muito interessante nós nos olharmos para dizer será que eu não estou sendo tóxico? Tem certeza? Pois é. Esse é um caminho que a gente precisa também, né? Nós muitas vezes somos tóxicos. A maledicência é extremamente tóxica. E muitas vezes nós somos tóxicos e não nos olhamos e achamos que o nosso familiar, o nosso amigo, o governo, sei lá, o deputado, sei lá quem, é tóxico. Sim, sim, sim. Só que essa toxicidade tem vários graus de intensidade, né? Ela pode ir lá do maior ao menor. Mas eu preciso especialmente me olhar, pelo menos eu percebo assim, se vocês discordarem, a Maria Emília se concorda, ok. Mas se discordar, fique à vontade. Mas também você não acha que é por aí? Eu acho que aqui a gente está buscando identificar um padrão externo e também poder observar que isso não é um processo de dizer que o outro está errado e que a gente está certo o tempo todo, né? Porque senão isso sim é um movimento de toxicidade. O que eu percebo que isso que ganhou esse nome é em condições como, por exemplo, em que a gente se sente refém de uma situação onde a gente se sente influenciado por essa energia do pessimismo. Como, por exemplo, seja alguém que está próximo, seja alguém que está lá na política. Então, assim, como você manter, que é exatamente, como você lidar com pessoas tóxicas, que é exatamente essa parte. De como é que você, ao invés de ficar só dizendo e sofrendo, olha, ao redor só tem pessoas tóxicas, se ao redor você só tem pessoas tóxicas é porque alguma coisa precisa acontecer, algum movimento precisa acontecer dentro de você. Por que você está atraindo essa energia para dentro de você? Mas sim, as pessoas são tóxicas e inclusive nós também somos tóxicos porque a toxicidade vem de um movimento de egoísmo exacerbado, de uma dificuldade de abrir mão do controle, de uma dificuldade de estar convivendo em harmonia. A gente tem a tendência a usurpar a energia das pessoas. Isso somos todos nós. Fazemos algumas pessoas em maior grau, que é quem a gente está olhando hoje com mais atenção, que são as pessoas que efetivamente fazem isso de uma forma até ou inconsciente ou proposital, como a gente falou antes do chefe, ou de uma mãe, ou de uma pessoa com uma hierarquia de poder ali que está tentando ajudar de alguma forma. Pessoas tiranas, às vezes, pessoas que são tiranas. Sim, sim. E aí como é que lida com isso? Essa é a questão, como é que eu lido com isso? Sim, exatamente. Especialmente um familiar, onde eu preciso conviver. Se é um filho, um pai, uma mãe, um irmão, como é que a gente lida com essa pessoa em casa? Sim, então aqui a gente pensou em algumas ideias do que a gente imagina que sejam formas de lidar, né? Uma forma é você não criar expectativas que você precisa atender exatamente aquilo que a pessoa está demandando de você. Então, a gente tem uma tendência a cair. O que acontece nesse rótulo das vivências e das relações tóxicas? A gente entra num jogo de culpa. Então, quando você não cria expectativas de que a pessoa vai gostar do que você está fazendo, vamos dizer, você tem uma pessoa exigente na sua família ou no seu trabalho, e você cria expectativas de que você precisa atender aquela exigência dela. E você faz tudo para atender a exigência dela e chega lá e ainda assim a pessoa não está exigente. Ela quer mais de você, porque a própria pessoa tem um sistema de infelicidade, de insatisfação. Então, se você não cria expectativas de que você vai conseguir satisfazer aquela pessoa, isso é uma forma de neutralizar. Como é que se lida com pessoas tóxicas? Se você não tem a opção de pegar suas malinhas e ir embora, se você não tem uma opção de dizer, bem, eu não quero mais ter contato com essa pessoa, não tem como sair do emprego, não tem como trocar de bairro com meu colega de lado, não tem como fazer decisões de ruptura, você tem que encontrar formas de neutralizar essa negatividade. E como é que você faz isso? Construindo a sua positividade. Construindo formas de... As pessoas tóxicas são pessoas que vêm inconsciente ou conscientemente com armas energéticas contra você. E nós também fazemos isso o tempo todo, porque não somos santos e os outros são demônios. Nós fazemos isso porque isso faz parte da nossa imperfeição, da nossa dificuldade de relacionamento, do fato de estarmos aqui convivendo uns com os outros. Então, poder não cair nesse jogo de culpa, nesse jogo de manipulação, de que você deveria ter feito algo, você deveria ter acertado mais, você deveria ter feito isso ou aquilo. Esse é um primeiro passo para você conseguir neutralizar, ou como dizia lá quando eu aprendi na aula de química, positivo com neutro, positivo com negativo se torna neutro. Então, como é que você pode cultivar a sua positividade para não cair nessa armadilha desse jogo de culpa e controle e deveria ser dessa forma e não deveria ser daquela outra forma? Então, como você pode desviar o foco daquela agressão muitas vezes que vem? Algo do tipo, nossa, você nunca faz nada direito mesmo. Às vezes a gente recebe falas da outra pessoa e que são falas que vêm da própria infância daquela pessoa, que às vezes vêm de uma crítica mesmo, de uma tentativa de controle sobre o outro. Então, como você pode, não precisar se justificar muito, dizer, é, água malha em pó é dura, tanto bate até que fura. E seguir em frente, porque esse padrão de relação é um padrão onde, se a gente tenta se justificar muito, a gente fica ali enredado e não consegue sair. Perfeito. Aproveita e responde aqui a Maria Beatriz, lá de Olaria. É disso, uma pessoa que tem sempre uma palavra amiga para todos. Por conta disso, vivo ouvindo reclamações e resmungos de familiares, familiares e amigos. Isso tem feito mal para mim, pois parece que absorvo essa carga. Como reverter esse processo? Pergunta lá a Maria Beatriz, de Olaria. Sabe o que eu estou pensando? É Maria? É Maria Beatriz. Maria Beatriz, você é para essas pessoas, você é uma pessoa muito chata. Você é para essas pessoas, sim. Para aquelas pessoas, é por isso que elas reagem assim. É, Maria Beatriz, eu diria assim, aprender a dizer não. Ou a desviar o assunto. Ou a dizer assim, ai caramba, meu filho não faz nada certo. Ah, fulano, caramba, né? Você viu a notícia que deu na Rádio Rio de Janeiro, que as pessoas lá de Brumadinho estão recebendo socorro, as pessoas estão... Por quê? E essa atitude de positividade frente a essa energia, ela frustra. Então, a tendência é que essas pessoas comecem a te procurar menos. E aí, Maria Beatriz, o que você vai precisar olhar é... Ok, qual é o lugar que eu ocupo para essas pessoas e qual é a satisfação que eu encontro de ser a pessoa que fica lá ouvindo? Será que eu me sinto importante fazendo isso? Será que eu sinto que eu estou fazendo caridade fazendo isso? Será que eu sinto que é o meu dever fazer isso? Porque, se você fica lá ouvindo, mas você não está gostando de ouvir, e se isso te faz mal, você precisa começar a se mover nesse sentido, porque senão você vai ficar igual a essas pessoas, né? Que vão ficar reclamando e continuar fazendo o que não está gostando. Então, se isso está te fazendo mal, se você está percebendo que essa energia te faz mal, começa a dizer não para esse ouvido que escuta tudo. E como é que você diz não? Não é não atendendo o telefone, não é dizendo, pessoa, eu não quero falar com você. É desviando de assunto, né? Ouve a pessoa e não entra numa expectativa de que você vai atender aquela pessoa. Que se você der os conselhos certos, a pessoa vai resolver o problema. Que se você disser o que ela tem que fazer, ela vai melhorar. Porque isso é com ela. E se você não está se sentindo confortável de estar sendo um depositário das reclamações, se isso não está sendo bom para você, você tem que ir cerceando. E com o tempo, as pessoas vão mesmo. As pessoas que só querem reclamar, elas vão parar de procurar você, porque elas não querem encontrar uma saída, elas só querem reclamar. Pergunta a elas se elas ouviram a Rádio Rio de Janeiro. Tinha um programa muito bom, que falava positivamente, que ajudava as pessoas. Muda de assunto e traz o tema para aí. Eu tive uma outra visão. Eu fiquei me perguntando se a Maria Beatriz tem que falar para todo mundo, sabe? Eu fiquei me perguntando, Maria Beatriz, se você tem essa obrigação de ficar dando conselho, apoio para todo mundo. Às vezes o silêncio fala mais que as palavras, né? De repente você fica mais silenciosa, falar menos, vibrar mentalmente a favor das pessoas. Quem sabe isso te faz enxergar exatamente qual é a conduta que você tem que tomar diante daquele erro que você está vendo, aquela coisa que não está sendo legal, né? Porque também a gente não vai se omitir diante dos erros. Mas nem sempre dar conselhos, dar conselho é uma coisa complexa, complicada, né? Então tem que ver isso, né? Se não é momento de você ficar mais silenciosa, mais observadora, para ver se você encontra uma forma melhor de interagir com essas pessoas, de uma forma mais eficiente, né? Porque não está funcionando esse teu método. E até de ajudar as pessoas. É, não está funcionando o método, né? Aproveita, Emília, responde aqui a uma nossa ouvinte, que ela não quis se identificar, e a gente respeita aqui o anonimato. Ela é espírita, não é casada, não constituiu família, e sente uma saudade enorme da família que ela não construiu, que ela gostaria de construir, está arrependida por não ter construído, enfim, se sentindo triste, deprimida, com todas as dificuldades inerentes à solidão. O que você pode dizer para essa irmã, para essa amiga que está nos ouvindo? Minha amiga, eu acho que a sua tristeza é legítima. Você tinha lá um plano, uma idealização do que seria bom, e isso não aconteceu, né? De você ter uma família e tudo, né? Na verdade, o problema não é isso não ter acontecido, é como você vivencia isso, como se fosse um fracasso, né? Isso que eu acho que você pode modificar, se você desejar repensar a tua vida. Repensar, por que eu tenho que sentir isso como um fracasso? A gente tem tantas vidas para viver ainda, tem tantas vidas que já viveu, então, se a gente puder aproveitar a nossa encarnação atual para fazer alguma coisa de bom para nós e para os outros, mesmo que a vida não tenha saído como a gente queria, é um grande lucro, porque quando você for voltar para o plano espiritual, você vai levar as suas boas ações, né? Você vai levar aquilo que você construiu, que você conquistou para você. Se você passa bons pares de anos só pensando naquilo que você não fez e o quanto triste é isso, o que você vai levar? Não vai levar nada, né? A mala vai ficar vazia, né? Agora, se você diz assim, poxa, que chato, eu queria tanto, então, eu vou me dedicar à família dos outros, então, eu vou passar uma vez por semana, frequentar um orfanato para estar com as crianças, porque eu queria ter filhos e não tenho, vou ver como é que é, vou experimentar como é que é isso, então, eu vou fazer, como está, até achei tão bonitinho na WhatsApp, está rolando esse apelo das pessoas, olha só, estou te dando uma dica, tá, colega? O Zap está falando assim, nesses dias de calor, se você tiver chance de colocar algumas garrafas PET no congelador com água, para quando você sair para fazer compra no mercado, ou qualquer coisa, levar essas garrafas e oferecer essa água gelada a uma pessoa que mora na rua, você estará contribuindo muito para essas pessoas. Olha só, como é que a gente, com coisas simplesinhas, a gente pode dar um significado interessante para a nossa vida, para o nosso dia a dia, nosso cotidiano, né? É interessante, tem muita coisa boa que a gente pode fazer que nos faz nos sentir pessoas melhores, né? Perfeito. Eu acho que a gente tem que buscar isso. Nós estamos fechando aqui o primeiro bloco. Espero ter te ajudado de alguma forma. Estamos fechando aqui o primeiro bloco, no segundo, eu ainda queria conversar um pouquinho com você, nós estamos fechando aqui agora mesmo, acabou o tempo, nós voltamos daqui um minuto, um abraço, até já. Um minuto não, uns minutos, né? A gente volta daqui a pouco, um abraço. Pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Ouvindo Você. Rádio Rio de Janeiro, construindo um mundo melhor. Já está nas bancas o jornal Correio Espírita. Leia na edição de fevereiro. Espíritas, amai-vos. Fora da caridade, não há salvação. Depressão, uma enfermidade da alma. A esperança na nova era. E saiba mais sobre curas espirituais. Estas e outras notícias você encontra no jornal Correio Espírita. Assine já pelo telefone 2721-2505, de segunda a sexta, ou pelo site correioespirita.org.br. Conheça a revista Cultura Espírita. A cada mês, artigos e crônicas sobre temas de diversos campos, filosofia, ciência, psicologia, espiritualidade, que ampliam o nosso conhecimento. E uma página especial em português, em Esperanto. Cultura Espírita, grande circulação no Brasil, em mais 18 países. Leia e assine Revista Cultura Espírita. Uma publicação do ISEB, Instituto de Cultura Espírita do Brasil. Informações e assinaturas 2234-1060, ou pelo e-mail revistaculturaspirita.gmail.com. Se você é participante do Clube da Fraternidade da Rádio Rio de Janeiro e não receber o boleto bancário até o dia 10 de cada mês para realizar a sua contribuição mensal, entre em contato conosco para que possamos enviar uma segunda via do boleto. Para isso, ligue 0 operadora 21 33 86 14 22 ou envie mensagem para o e-mail clubedafraternidade.radiorriodejaneiro.am.br Lembre-se, não recebendo o boleto bancário, entre em contato para emitirmos a segunda via do boleto e continuarmos juntos na Família Rádio Rio de Janeiro. Você gosta de estar atualizado pelas notícias sobre meio ambiente e, com isso, fazer um mundo mais sustentável? Sabe como e onde podemos descartar melhor o seu lixo ou o seu óleo de cozinha? Aprender a utilizar de forma eficiente os recursos naturais sem desperdício? Ouça aqui na Rádio Rio de Janeiro o programa O Planeta em Transformação. Todas as quartas, às três da tarde, apresentação de Marcílio Latini, Jorge Pelegrino e Miriam Duran Agora ficou mais fácil e rápido você acessar a Rádio Rio de Janeiro pela internet. Basta digitar no seu smartphone ou tablet radiorriodejaneiro.am.br e clicar na opção Ouça ao vivo ou assista ao vivo Disponível tanto para os sistemas Android e iOS É a Rádio Rio de Janeiro sempre mais perto de você Rádio Rio de Janeiro Rádio Rio de Janeiro 1400 AM AM Sona da Fraternidade 13 horas e 28 minutos Pela Rádio Rio de Janeiro Programa Ouvindo Você Apresentação Valtenir Cruz Bem, queridos amigos, queridos ouvintes estamos de volta com o nosso programa Ouvindo Você e agradecendo enormemente aí a participação de muitas pessoas pelas redes sociais pelo Facebook que nós não podemos aqui não temos tempo para responder a todos vocês mas agradecemos enormemente e depois eu vou entrar no Facebook responder a cada um de vocês pessoalmente peço aqui a Júlia também que entre lá e faça os comentários que ela julgar pertinentes e peço continue compartilhando continue dividindo esses nossos conhecimentos as boas notícias esse assunto de hoje eu acho muito interessante eu refleti muito sobre isso muito interessante então a gente refleti muito sobre isso e agradecendo aqui a Ana Rita Campos lá que está no Facebook a Cris Cascardo Terenzio eu adorei o comentário do Terenzio que diz assim como é bom identificar como eu posso ser menos tóxico para as pessoas que legal Terenzio é isso essa é a ideia da gente nos identificar e ser menos tóxico para as pessoas a Terezinha Macedo também participando Paulo Roberto Maria Solidônia Solidônia Alves participando conosco obrigado Helen Clark perfeito eu sofri muito com a minha vida virou um inferno e tenho que trabalhar muito hoje isso eu tenho uma baixa autoestima vamos levantar isso aí Helen Clark vamos levantar essa estima que ele precisa levantar cuidar da estima vamos cuidar da estima a estima não é mas cada vez fica subindo pois é vamos cuidar dela vamos cuidar dela fortalecer a sua estima isso Maria do Carmo Ribeiro participando também conosco Leila Kaufman lá do Meia obrigado Leila Sônia Barreto Fernanda Gamal obrigado Fernandinha Fernanda querida Fernandinha que participa com a gente aqui eventualmente ela vem aqui participar com a gente Maria de Fátima Rodrigues Mônica Cristina Norma Sueli Jaqueline Tavares Maria de Fátima Rodrigues Maria Ferreira mas quem aqui Norma Sueli Marcos Vinícius Marcos Vinícius Magri Glória do Vale duas vezes aqui participando Lucimar Fortado Meire Brito Neide Guimarães obrigado Neide Lucimar Fortado e muitos outros que não temos como conversar com todos vocês aqui depois como eu disse entro lá e converso com vocês pessoalmente só para a gente concluir a nossa conversa aqui do primeiro bloco aquela nossa irmã que não constitui família que está sentindo deprimida com saudade de uma família que não construiu lembrar que depressão é uma doença que merece cuidados e muitas vezes cuidados médicos cuidados psiquiátricos então se você está se sentindo deprimida busca uma ajuda profissional você merece isso precisa disso então não deixe passar não como lembrou a Emília que é muito importante que você faça trabalho voluntário que você ajude os animais que você faça um monte de coisa é uma tentativa né muito válida isso ajuda mas se você estiver com depressão e sentir que está com depressão busca uma ajuda médica busca uma psiquiatra de preferência homeopata ah sim a homeopatia pode ajudar bastante nisso pode ajudar bastante pode sim então já que você falou a homeopatia você lembra a fórmula do antitabagismo que as pessoas sempre estão pedindo aqui para dar a homeopatia não é o plântago é o plântago em D1 ah pois é porque as pessoas sempre pedem pode deixar anotado que liga para é e eu não eu falei eu não posso dizer porque eu não sou médico e é crime eu vou dar receita então é o plântago D1 então as pessoas vão ficar perguntando isso aí sempre perguntam isso e você que está aqui hoje tem que explorar você Júlia o nosso amigo Tiago lá do Engenho de Trento ele diz ultimamente tenho lido muito sobre mães narcisistas para um romance com esse tema que estou escrevendo como o espiritismo pode esclarecer as vítimas dessas mães tóxicas como o espiritismo e aí diria a psicologia pode ajudar as pessoas que sofrem esse estado de essa pressão sei lá essa toxicidade então isso é uma das coisas que eu ia dizer não sei se a gente pode responder pelo espiritismo mas a gente pode eu posso responder assim a gente pode ver pelo viés de múltiplas encarnações quando a gente acredita que a gente nasce muitas vezes e renasce isso tudo que faz parte de um grande processo de aprendizado a gente pode cogitar a hipótese de que essas pessoas escolheram estarem juntas para de alguma forma resgatar alguma coisa limpar suas relações tentar se tornar mais bem relacionado porque tem dificuldades e farpas nas relações não necessariamente gente é uma coisa assim ai a minha mãe foi meu inimigo do passado o meu filho não as vezes é uma coisa simples de dois espíritos que caminham juntos há um tempo e que precisam aprimorar o seu relacionamento e mais do que isso querem aprimorar o seu relacionamento então eles escolhem encarnar juntos e quando chega aqui a gente esquece que a gente combinou isso então a gente olha mais para o que não funciona do que para o que funciona e a gente tem um padrão de educação que ainda está vinculado muito a maternidade e a paternidade com santidade então a gente coloca os nossos pais em um lugar de muita santidade onde eles não podem errar nunca e sim os pais são responsáveis pela seguridade da sobrevivência e saúde física e emocional dos filhos até uma determinada idade e depois disso isso vai ficando muito confuso a gente fica muito confuso com relação a isso porque muitas vezes a gente tem um filho mas ter um filho quem tem aí que está ouvindo pode compartilhar dessa opinião ou não mas ter um filho dentro da minha perspectiva é uma grande jornada de autoconhecimento é uma grande jornada de olhar o nosso tirano interno é uma grande jornada de ver as nossas limitações de ver que por mais que a gente queira ser uma pessoa super boa e solícita e tolerante quando chega na hora a gente estoura a gente briga a gente grita então isso é o que é esse processo de que a família ela é esse processo da gente olhar para as nossas feridas e sabe o que acontece a gente como a gente santifica a paternidade a maternidade muitas vezes os pais não se colocam nesse lugar de revisão de olhar para si caramba o que eu preciso aprender ou até coloca mas o orgulho é tão grande que não consegue ser mais flexível e aí surgem as grandes dores porque muitas vezes a gente combina de vir junto mas não consegue fazer diferente e aí repete tudo de novo repete tudo de novo e aí vai umas encarnações aí nesse liquidificador e até uma hora em que a gente possa ir lapidando para o aprendizado lapidando 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 e é por isso que é importante o autoconhecimento por isso que é importante a gente estudar seja dentro da doutrina espírita seja dentro da psicologia seja dentro dos autoconhecimentos seja dentro da meditação seja de qualquer caminho de autoconhecimento que você se identifique por isso é que é importante o autoconhecimento e aí você pode olhar lá para a sua infância e dizer ah, aquilo lá aquela pessoa que era minha mãe mas que também é um ser humano eu estava querendo fazer isso ela estava defendendo aquilo e aí a gente vai vai se lapidando vai se lapidando e com sorte com muito esforço a gente na próxima vez vai fazendo melhor vai fazendo melhor e esse é o processo evolutivo e assim nós caminhamos assim caminha a humanidade assim caminha a humanidade Emília responde aqui a Rita de Cássia ela diz tenho uma ansiedade desde a minha infância e na fase adulta sofro por não controlar essa ansiedade e devido a isso sou maltratada pela família que me enxerga como presunciosa me ajude por favor até para eu melhorar e ficar mais calma nas entrevistas de emprego que estou fazendo para a vida futura a Rita viu uma ansiedade extrema como é que ela pode trabalhar isso? Rita a ansiedade é um comportamento normal no ser humano nós ansiamos pelas coisas temos esperança desejamos isso é um comportamento esperado em nós o problema é quando isso se torna excessivo quando a gente se alia ao medo de fracassar o medo de não conseguir o medo de não controlar as coisas e a gente começa a desenvolver um comportamento mais exercebado de ansiedade que foi o teu caso pelo que você fala tudo indica que é isso sim quando acontece esse processo de exercebação a ponto da tua própria família tentar pontuar isso para você dizer isso para você é momento de você buscar uma ajuda profissional porque você não está dando conta com a sua ansiedade então não é três pulinhos para a esquerda três pulinhos para a direita que vai mudar isso você já assumiu um comportamento estratificado de ansiedade então você já está as tuas reações já estão meio que viciadas em relação ao que vem em relação a vida o cotidiano você já assumiu comportamentos repetitivos aí no caso você vai precisar de um atendimento profissional da medicina e aí eu até abriria para você Rita a medicina terrena a medicina dos homens que inclui a psicologia que a psicologia também é uma forma de medicina e a medicina espiritual a medicina espiritual ela é muito interessante eu gosto muito dela porque ela ensina você se sentir não só como você é agora você é um ser completo uma pessoa que está construindo uma identidade espiritual e aí a a doutrina espírita o estudo da doutrina espírita traz muita reflexão para amadurecer os conceitos para você conseguir abranger mais entender mais as tuas as tuas dificuldades as tuas fragilidades te dá mais instrumentos para você lidar com isso né toda aliás toda toda religião que for espiritualista vai trazer isso para você né e a doutrina traz esse conceito reencarcionista mais fechadinho mais amarradinho que ajuda a gente a pensar mais nisso né agora a medicina terrena também ela é importante porque além dos remédios que a medicina é convencional pode trazer para você a medicina psicológica ela vai trazer o que ela vai trazer a reflexão ela vai trazer a introspecção ela vai trazer instrumentos para você pensar refletir amadurecer conhecer melhor do porquê que você faz e depois pensa né que a gente está muito no mundo assim que a gente faz depois é que a gente pensa né faz o papel faz o caminho inverso tem que pensar para depois fazer a gente faz o caminho inverso não adianta eu dizer para você pensar e depois fazer você tem que reaprender isso porque você já criou um caminho condicionado de impulsividade né que a ansiedade traz isso então faz esses dois caminhos a medicina terrena e a medicina espiritual um abraço para Viviane com dois N's né Viviane se não não está completo né tem Viviane com dois N's obrigado aí pela sua participação o Júlio Raimundo lá de Niterói eu queria ouvir as meninas tenho 53 anos estou desempregada há seis meses lutando contra o desânimo rapidamente é uma palavra para o nosso amigo Raimundo lá de Niterói Raimundo meu querido muito obrigada pela sua participação você está sempre aí junto com a gente eu diria para você Raimundo como olhar para essa isso que parece uma catástrofe né você com 53 anos que para o mercado de trabalho formal você está considerado já ultrapassado né olhar para essa essa oportunidade de se reinventar porque se você olhar só pelo aspecto que você não se encaixa mais que você não está conseguindo que não está dando certo certamente o desânimo vai te pegar mesmo e eu o que eu percebo é que tudo isso que a gente está vivendo além de ser um uma ter um um grande viés de injustiça porque sim nós estamos vivendo num planeta de provas e expiações e sim aqui é um planeta injusto a gente vai precisar aprender a reverter esse quadro a conviver com isso que não é um convívio pacífico do tipo eu aceito tudo mas sim poder aprender que a gente vai vivenciar injustiças como ver essa situação como uma oportunidade o que você tem de talento o que você sabe fazer o que você pode fazer de bico como você pode se reinventar como você pode conquistar coisas como você pode fazer o que você sempre quis e nunca fez porque estava no emprego formal pensa em tudo isso que você pode fazer a partir de agora veja esse obstáculo como algo que vai te ensinar muitas coisas sobre você sobre as suas capacidades sobre tudo que você tem de potencial aí dentro de você grande abraço Raimundo obrigado pela sua participação a nossa amiga lá da Califórnia a fã da Júlia não é Roberto a fã da Júlia obrigado por estar de volta obrigado Júlia por estar de volta amo as suas colocações o programa é fantástico show pessoas tóxicas show toxicidade a gente tem que aprender a conviver com essas pessoas mesmo e saber dar elas um limitezinho sabe porque tem as pessoas tóxicas são mais aproveita e responde aqui o nosso amigo lá de Nova Iguaçu a nossa amiga a Júlia lá de Nova Iguaçu não vou deixar a Júlia responder essa não minha família é muito conflituosa estão sempre envolvidos em fofocas e brigas entre si para completar bebem muito e vivem em bares me afastei um pouco deles pois já estava me sentindo muito sentindo muito muito mal né na presença deles como lidar com isso Maria Emília meio termo né então você não vai deixar de conviver com eles em tanto mar em tanta terra né porque eles são sua família são pessoas que que estão junto com você nessa encarnação por algum motivo com certeza vocês não estão junto por acaso não foi acidente vocês estão juntos por um motivo então você não vai partilhar das coisas que você não concorda que é a maledicência bebedeira não sei o que não sei o que não sei o que mas você vai partilhar com eles o contato humano solidário amigo né não tem importância deles te acharem estranha esquisita diferente porque você é diferente deles né mas assim mas que eles você seja um alimento da família deles né então isso é isso é uma riqueza muito grande que você vai levar para para a sua posteridade porque quando você chegar no plano espiritual você vai dar um valor muito muito grande eu tenho certeza disso um valor muito grande eu acredito confio muito nisso né porque veja bem eu acho que isso é uma situação muito comum em todos nós não é bastante comum é tem uma história na família que diz assim essa parte da minha família aqui eu não partilho das ideias como eles vivem enfim mas eles são pessoas que estão agregadas ali né então fazer o meio termo eu te dou essa opção vê se funciona depois você manda um recado para a gente se funcionou para a gente saber se a gente está acertando se funcionou ou não eu quero mandar um abraço também lá para o Dinho lá de Deodoro e para a Lucy que está nos ouvindo lá também a irmã dele um abraço Lucy dizendo que ela tem muitos medos Lucy é preciso trabalhar esses medos medo de morrer medo de viver medo de sair medo disso medo daquilo esse medo nos paralisa então é preciso cuidar disso você eu sei que você tem problemas de locomoção é difícil de você se locomover mas acredite Lucy você é um espírito eterno e está numa situação hoje de pouca locomoção digamos assim restrita restrita isso com a locomoção restrita em função de necessidades suas acredite que Deus não está te castigando não está te punindo ele está te dando a oportunidade de refletir e de valorizar o quanto é bom podermos nos localizar nos locomover nos mexer medo faz parte da nossa vida precisamos precisamos ter medo o Yuka vocês lembram gente vocês que estão nos ouvindo do Yuka esse companheiro recém desencarnado que ele era baterista de uma banda gente ele foi ele foi vitimado de uma bala que o deixou paraplégico que forma interessante como ele encarou aquela ele diz que não tinha nenhum ressentimento dos bandidos que fizeram isso com ele e ele transformou a vida dele numa militância do bem muito bacana que exemplo bonito esse do Yuka a gente tem que pensar assim se não a gente pira na batatinha é isso que a gente precisa fazer tá bom um abraço para você Lúcia Júlia responde aqui não aqui assim a Elaine da Ilha do Governador disse boa tarde tenho até hoje a necessidade de agradar os outros sempre tive que fazer de tudo para agradar a minha mãe e ela nunca estava satisfeita caraca que prisão e por isso até hoje faço isso instintivamente eu quero mudar me ajudem o que você pode ser para a Elaine aqui da Ilha vou te dizer uma coisa muito importante que você vai precisar fazer terapia você já está clara do seu processo você já consegue ver que você desenvolveu um hábito a partir de algo que aconteceu na sua infância você consegue ver a ligação mas você ainda está aprisionada então para desamarrar isso isso não acontece de uma hora para outra isso acontece a partir do poder da sua vontade e se você não está conseguindo sozinha você precisa de acompanhamento alguém que vai junto com você olhar e dizer mas será que isso não tem a ver com isso e aí você vai juntando as peças e vai ficando mais fácil se desabituar dessa necessidade de agradar porque é como se você tivesse entendido que para você ser no mundo você precisaria que as pessoas gostassem de você que as pessoas aceitassem o que você está fazendo e com isso você foi perdendo a sua essência então esse é um processo de reconquista você pode fazer sozinha? pode mas se você pode fazer isso de uma forma mais intensa focada com o auxílio isso vai acontecer muito mais rápido porque é como se você já estivesse pronto você já está vendo você já está enxergando mas você precisa de uma ajuda para ir se desenredando é isso que são os processos terapêuticos eles são essa ajuda um acompanhamento para nos auxiliar a nos fortalecer para fazer esse desenredamento um abraço para você Maria Emílio Francis lá da Vila Valquere meu pai vem me visitar frequentemente mas ele é uma pessoa muito tóxica me bota muito para baixo e me diminui eu frequento uma casa espírita e boto sempre o nome dele na irradiação estou fazendo a coisa certa? me responda por favor mas nem sempre isso é suficiente sim é suficiente às vezes a gente precisa gerar um novo comportamento diante dessa pessoa que é invasiva que é corrosiva que incomoda que a gente ama mas tem muita dificuldade para amar que a gente desejava que fosse diferente então tem que desenvolver uma capacidade de lidar com essa circunstância tão conflituosa de uma maneira mais tranquila mais equilibrada até diria mais equilibrada e para isso você vai precisar desenvolver a capacidade de olhar para essa pessoa de uma forma diferente é como a Júlia falou é pai mas não é santo a Júlia falou assim eu sou mãe da Júlia eu não sou santa a Júlia sabe que me conhece eu não sou santa então nós temos os nossos defeitos mas também esse é um recado que eu estou dando para a Júlia a gente nasce junto daquelas pessoas que a gente precisa aprender alguma coisa então a Júlia está aprendendo alguma coisa comigo assim como eu estou aprendendo com ela então eu acho que você está aprendendo alguma coisa com o seu pai de repente de ser mais assertivo mais afirmativo desenvolver mais a tua capacidade de se impor diante das situações porque essa pessoa invasiva que chega e corrói a relação impor limites impor limites isso é importante Júlia a gente está acabando o tempo aqui você tem dois minutos e meio para responder a nossa irmã aqui o nome está Breno mas deve ser o seu lado o filho dela pois é deve ter uma filha uma foto de mulher e ela disse eu sou mãe de três filhos e sei que minha missão é guiá-los no caminho do bem mas meu mais novo 19 anos é muito rebelde não sei como agir com ele drogas e isso me culpa como agir ela sente culpada porque o filho usa drogas só dois minutos e meio dois minutos e meio estava um programa para isso ô minha querida então eu acho que você está aí vivendo um processo de uma dificuldade de lidar quando o seu filho faz escolhas das quais você não aprova e isso é uma coisa muito difícil de lidar principalmente nessa idade nessa época de amadurecimento em que você precisa os pais precisam confiar na educação que deram até então o processo da adolescência que começa lá por volta dos 15 que hoje em dia começa por volta dos 13 dos 12 até a idade adulta é esse processo onde os pais precisam confiar que eles deram o seu melhor que eles já ensinaram o caminho do bem mas que como é que faz quando eu ensinei o caminho do bem e meu filho está escolhendo outro caminho e está convivendo comigo e o que eu faço esse desespero é o que precisa ser cuidado então eu te diria que nesse momento você precisa cuidar mais de você do que do seu filho para que você possa estar no eixo porque senão qualquer vento vai te derrubar então se você estiver no eixo apropriado das suas emoções entendendo o que está acontecendo vendo a sua tristeza vendo a culpa vendo a raiva vendo tudo e dizendo bem estou aqui vamos lá porque você não tem como controlar o seu filho você não tem como ir lá e impedir que ele saia de casa você pode tentar mas a gente sabe que essas tentativas na maioria das vezes elas não ajudam elas atrapalham mais então cuida de você para que você possa estar nessa relação de forma mais tranquila já estão dizendo aqui que eu tenho que parar de falar acabou o tempo então cuida de você tchau gente só para lembrar tem muita gente perguntando aqui o programa Luz na Penumbra a gente vai começar segunda-feira às nove da manhã e todos os dias de segunda a sexta-feira nós vamos ter o Luz na Penumbra que é a de nove às dez da manhã a Emília brincou aqui não é mais penumbra é amanhecer é no amanhecer e eu disse é a nossa penumbra é a luz na nossa sombra que ainda existe em nós é a luz que vai iluminar a nossa penumbra tá bom nós fechamos aqui o programa agradecendo as meninas aqui por estarem conosco o Fafê o Rocherina Técnica o Caio a Leila a Sheila todo mundo ali aguardando a gente você não me conhece um grande abraço eu sou a mãe da Ju um grande abraço a Roberta da Famosa hoje até o nosso próximo encontro se Deus quiser até lá até lá gente a Rádio Rio de Janeiro apresentou programa ouvindo você